Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Marcial com Evoluções, município Amélia Rodrigues Bahia, fundada em 25 de julho de 1994, o presidente Anunciano de Oliveira Santos, recente Marcos Davis dos Anjos Dias, instrutor de linha de frente, coreógrafo, trabalho coletivo, Mó, Jackson Souza, paliza, dirigente, Maurício Neves, Eliomar Cruz, repertório variado, histórico, tetracampeã maiana, campeã em diversas etapas, nas quais disputou desde a fundação. A PAMAR traz o lema de que nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos. Orgulhosamente, PAMAR, da cidade de Amélia Rodrigues, PAMAR em julgamento! A PAMAR, da cidade de Amélia Rodrigues, PAMAR, da cidade de Amélia Rodrigues, que é uma escolha de priorizar, O que é isso? 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 O que é isso?